Eu vou com a minha mosquito da Dengue Com a Kitana Com a Kitanda Com a Kitanda Vou com a Zulern Essa daí ela é feia Melinda Deixa eu ver De novo? Eu to cismado cara E fazer aquele treco Você não vai conseguir cara Não adianta Você ta falando pra fazer aquele Wombo Combo que eu fiz? Jogar uns 50 horas? Não, que lá que... Depois bater pro chão ainda? Não, que lá que você vai, teleporta Joga a espada pro cara pro alto Só isso Que fiatagem Não é só isso cara É Escorpião Vamo ver Triângulo X X X bolinha X bolinha Olha o meu olho é vermelho, tá drogado Vai Olha que legal A magia dela é maluca Calma aí irmão Quadrado Quadrado Aí, 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 aí Calma aí Forra Isso aí que você queria fazer? É? Só isso cara É um combo fácil Essa cobra aqui não mata não? Nem cobra é essa A magia que tá... Ai, no... Ai, no... Legalzinho Ela faz uma corridinha Essa porra Essa porra Parou, parou, parou Já Já Escuta que pariu Esse Mortal Kombat tá pior que o 9 cara Só que você fica morrendo Morri... Nossa, no olho As leves Você não tem aquele... Papalitoa que nem a minha cabeça Não sei Ah, pariu, velho Para, para Sabe que sua mente é defesa Peguei essa merda Acordou toda minha nobreza Tá brincando de corridinha ali Ai, treinando pra nada Pô, né? Ah, mas não defende É porque você já tá batendo Entendeu? Ah, velho Você para de defender e já era Não, não Vamos parar de belice Ah, não Não Desperdicei o finish Trouxe Eu tava batendo, né? Tem outro jogo O jogo de dois sempre foi Outro carrinho de luta E outro de luta Nossa, mano, gente